Oi gente, aqui é a Ju, sejam bem-vindos para mais vlog do meu canal. Gente, hoje foi o primeiro dia, o primeiro oficial dia que eu dormi aqui no apartamento novo e gostei. É sério, eu comei muito confortável, gostei muito, dormi bem. Meus pais, eles estão aqui com a gente no apartamento. Ó, pra quem não sabe, eu vou morar eu e minha irmã, e o namorado dela. É, nós vamos morar nas três. E sim, gente, eu vou ser a própria dela. Mas enfim, meus pais vão ficar aqui até quarta-feira pra ajudar a gente, hoje é domingo. Então eu vou ficar até quarta pra ajudar a gente a organizar as coisas, enfim, comprar o que precisa. E é isso, hoje vai ser o primeiro dia que nós estamos saindo pra comprar coisas próprias. Depois eu mostro tudo o que a gente vai comprar. Hoje já tá tudo mobiliado, mas tipo, a gente precisa comprar comida, algumas coisas pra decorar que eu quero. E é isso, gente. Gente, chegamos no mercado, minha mãe já quer colocar um monte de planta na apartamento. Eu não, foi a Natália que pediu. Gostei, tô querendo ser um parque ainda. É suculentas. Nossa, elas não usavam matagal naquele apartamento, então. Gente, estamos aqui na Leroy Merlin já, vendo coisa pra casa. E eu achei o quadro perfeito. Já fiz muita questão, hoje eu vou fazer um miojo e vou dormir. Vou colocar na parte do meu quarto. Gente, estamos escolhendo agora persiana pra colocar na sala. Lá não tem cortina. Não sabemos a medida. A gente vai ter que comprar e seu pai vai ter que trazer o furadeiro. A gente vai comprar na sorte, porque a gente não mediu, né pai? Isso aí. A gente nem sabe o tamanho, você tá levando. Gente, olha que legal, tem as cozinhas prontas. Olha essa. Provinho qual? Eu gostei dessa. Mas eu gostei dessa aqui, ó, verde. Essa pedra aqui, ó. Gente, olha essa pedra, que linda. Quem diria eu vendo pedra. Gente, acho que vamos ter que comprar. Não tem nem onde comprar isso aqui. Vou colocar no meu quarto, só cabe... Só vai caber isso aqui dele. Só vai caber. Geralmente. Essa mesa de... 28 mil. Gente, olha o que meu pai achou. Imagina ele no banho, só com isso aí. Meia hora tomando no banho. Achei bem útil. Quanto custa? Ah, 26. Você vai levar um? Não sei. 23,90. Seriamente pensando. Gente, eu não posso ver essas plantas carnívoras que eu já quero brincar. Olha isso. Elas fecham, quer ver? Tá centralizado. Fechou. Deixa essa alguma que tá bastante aberta. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Se liga. Fechou. Gente, acabei de sentar aqui numa cadeira. Porque não tá dando, não. Tô muito cansada, eu não sono. Gente, olha. Estamos voltando com o espelho. Aqui nas pernas. Porque eu não couro no Porto Mal. Eu tô aqui dormindo porque tô com sono. Esse espelho a gente nem sabe se vai ter como colocar. Se não der pra colocar, a gente vai ter que esperar a próxima vez que o pai do Lourenço vier pra cá pra colocar pra gente. Não vai ficar lá. Só entulhando. Acabamos de almoçar. Meu Deus, estamos de sol. Não tô conseguindo abrir o olho. Mas estamos aqui, ó. Na Tox Tox. Nossa, eu falei tudo errado. Tox Tox. Ela toca. Então, nós vamos olhar as coisas que tem de decoração. Ideias pra como fazer o quarto. Mas não sei se vamos comprar já as coisas de decoração. Mas vai dar uma olhada. Gente, o legal daqui é que tem tudo pronto, ó. Aqui é a parte das salas. Aí, ó. Tem vários ambientes, sabe? Olha só que linda, ó. Aí, lá no espelho. Aí tem várias, ó. Tem outra, lá tem outra, lá tem outra. Tem várias. É muito legal. Dá pra ter mais ou menos uma ideia de como você quer fazer. Gente, agora eu tô aqui na parte dos quartos. Mano, é deprimente. Porque eu tive vontade de ter todos. É todos no trinco. Gente, olha isso. Tipo, tem vários ambientes, sabe? Simulando os quartos. E a gente tá vendendo pra ter mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer no meu. E, sério. Eu não sei, tipo, são todos lindos. São todos. Olha isso. Agora, gente, não estamos mais na Tox Tox. Nenhuma loja de coração. Estamos no mercado. Vamos fazer as compras. Tipo, comida. Porque não tem comida ainda lá. Então, a gente precisa comprar comida. Eu também queria revelar que estou chocada. Que já tem ovos de Páscoa. Gente, olha só. Estamos fazendo já as compras pra ser donos de casa. Você acha que eu tô preparada? Super. Super. Gente, é muita coisa. Sério. Gente, eu não vou aqui no apartamento. E eu não vou falar que organizamos. Porque eu não organizei nada das coisas que a gente compra no mercado. Mas minha mãe e a minha organizaram. E a gente comprou basicamente tudo. Mas, enfim. Gente, vou mostrar mais ou menos aqui o que a gente comprou. De comida, produto de limpeza. Vou mostrar trouxe. Olha só, gente. Gente, aqui tem esse armarinho. Que daí, tipo... A gente foi guardando várias coisas. Compramos, ó. Leite com ensado. Tem de leite. Muitas coisas. Meu Deus, tem muitas. Ai, você abre aqui. Ah, tem várias coisas que a gente comprou. Ai, geladeira. E aí, muitas comidas. Olha só. Tudo isso a gente comprou hoje. Muito Gitorade, porque amo Gitorade. No freezer tem carne, frango. Essas formadilas a gente comprou também. Nossa, nem parece que tem água. Mas já tem. Prato, jantinho. Essas coisas. A gente comprou as panelas de pressão. Deixa eu pensar. Ah, jogo de copo. O que a gente comprou? Aqui? Ah, não. Esse aqui já tinha, né? Carvalador, tabu. Ah, esse aqui eu comprei pra poder cozinhar. É, não sei. Produtos de limpeza. Abre ali, mãe, pra mostrar. Compramos suas coisas de limpeza. Porque eu vou limpar muito a casa, né? Aham. Quero ver. Mas no mercado foi basicamente isso, tipo, comida, produtos de limpeza e isso. Aí... Mostra onde leva o lixo ali, aproveita o levo. Hã? Mostra onde leva o lixo, aproveita o levo. Cadê? O lixo. Ali, ó. Aqui, ali. Putz, aqui? As querendo leva isso aqui, ó. More que eu. Gente, ó, estou aqui no corredor hoje, vou levar os lixos. Cadê que eu não vi? Gente, será que isso aqui? Não, gente, eu não sei o que é. Meu Deus, eu abri uma porta aqui que não tem nada a ver com o lixo. Onde que é? Elas falaram que era a frente do elevador. Não tem nada na frente do elevador. Ô, mãe, não tem nada na frente do elevador. Que lula? Essa portinha aqui. Que portinha? Ah, tá malhado, eu tô aqui em cima. Hum, não sei, gente. Nossa. Nossa, tá ficando dor aqui. Calma aí. Essa cola é muito grande, eu vou deixar ela só aqui do lado. Meu Deus, ela tá rasgando. Deixa eu ver. E lixo orgânico? Lixo comum é lixo orgânico? Ah, esse eu deixei. Tá rasgando? Ou ele falou pra... Não. Lixo comum é reciclável. E lixo reciclável é o quê? Comum. Ah, tem um que é lixo comum e um que é lixo reciclável. Esse daqui tu coloca o... Já coloquei. Tá. E gente, na parte de decoração daquelas lojas que a gente foi, a gente não... O que a gente comprou na cor de decoração, Nath? Pontinhas, olha só. Fofas. Mas é porque a gente ainda tem que... A gente vai comprar ainda muita cor de decoração. Mas a gente vai esperar um pouco. Olha, a gente comprou essas leguminosas. Aqui, na verdade, isso aqui é pra temperos, né? Mas a gente pôs essas leguminosas. E pra essa janela aqui, a gente comprou a persiana. Que tinha dado errado. A gente voltou a trocar e agora ela tá certa. Mas aí tem que instalar depois. Ah, e além disso, a gente comprou também um espelho. Porque aqui não tinha espelho de corpo inteiro. Esse espelho tá aqui, ó. Aí depois ele vai vir nessa parede, talvez. A gente não sabe. E o Lorenzo tá... E o que é isso que você tá fazendo? Tá rebocando. Tá rebocando os furos da parede. A gente ainda não sabe se o espelho vai vir aqui. Ou se ele vai vir aqui. O problema é que se ele vir aqui, tem uma janela no fundo. Aí, tipo, se for tirar foto no espelho, vai ficar escuro no fundo, entendeu? E o problema é que se for aqui, vai ficar pra tirar a privada no fundo. E se você fechar a porta, vai ficar, tipo, muito fora do espelho. Então a gente ainda não sabe. Temos um problema. Mas foi basicamente isso que a gente comprou. Gente, então esse foi o vlogzinho de hoje. Fazendo algumas compras pro meu apartamento. E... Gente, a gente vai ainda comprar muita coisa de decoração. Tipo, o meu quarto. Ele só tem esse guarda-roupa, a cama e aquilo ali. Só que a gente ainda vai comprar prateleira, vai trocar a luz. Meu pai vai reformar o meu guarda-roupa. Vai deixar ali branco. Porque eu não quero ele marrom. Porque eu acho que ele fica onde escura o quarto. Ele vai colocar branco, vai colocar, tipo, espelho nas portas. Vai reformar tudo. E na sala também a gente vai decorar muito ainda. E... É isso, gente. Por enquanto tá sim. Chegamos hoje. Na verdade, ontem. Só que eu cheguei e já dormi. Nossa, meu Deus! A gente pegou meu pé. Ai, 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 ai. Ai, gente, calma aí. Voltando, gente. Ainda tem muita coisa pra ajeitar. E hoje a gente comprou basicamente o que é necessário. De comida, produto de limpeza. Um espelho que eu preciso. Que eu preciso de espelho. Sou leonina, né? Quem é leonina vai entender. E foi isso, gente. Quem gostou do vlog, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve. Se vocês quiserem mais vlogs aqui de mudança. Se eu ver que vocês estão gostando, eu vou trazer muito vlog de mudança. E é isso, gente. Um beijão e obrigado pra quem viu até aqui